Fala alegria, tudo bom? Tudo, prazer! Eu sou o Zamis Prazer, Zamis! Estrutora aqui da Skarev Boituva Vamos saltar! E vamos para a nossa missão, ok? Vamos! Já curou o pneu do busão Já há várias aventuras para chegar até aqui Mas a gente não desiste Vamos subir a 12 mil pés de aproximadamente 4 quilômetros, ok? Ok! E vamos descer em 45 segundos em piada livre Mais ou menos 15 andares por segundo Tranquila? Tranquila! Tá nervosa? Não, porque é que eu tô de boa! Coloca a mão assim pra namorela Ah, falta de cachorro Tá tranquila, tá tranquila Tá de boa, tá de boa Cidney Manda algum recado antes do seu salto Ah, manda um recado, é muito pra gente Então, mas assim, só pra te avisar Eu não vou morrer, vocês vão ter que me engolir É muito legal É muito legal Vamos passar 3, 4 segundinhos mais ou menos Batir no seu ombro, o que você vai fazer? Uhuuu! Tem desdobrada, é o que você tem aquiado, ok? Ok! Passa para o meu lado, então Uuuu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma, outra, tchauzinho aqui para a minha cara. Fazendo pose agora. Valeu, mulher. Valeu, meu, muito bom.